Bom dia, tudo bem? Já acordou? Vamos animar? Bora animar? Depois de ficar com a mamãe, com a papai, com a vovó, com a vovô, vamos dançar? Vamos lá? Vou contar até três, hein? Um, dois, três! Mas ele não come nada além de cocos e mais cocos, que macaco resconchudo. Macaco louco, macaco louco, não come banana, só come foco. Macaco louco, macaco louco, não come banana, só come foco. Nas árvores se brindam, nos macacos, na floresta, Salomão já tentou, coitadinho, ele caiu. Seus amigos se ajudaram, entre todos o herdeirão, tenha cuidado, Salomão, macaco louco, brincalhão. Macaco louco, macaco louco, em cima de uma ruma não dorme nenhum fogô. Saltando de liana em liana, a sua família partiu, Salomão foi distraído e ele então ficou sozinho. Quando todos perceberam, eles correram de volta. Aqui estamos, Salomão, nós chamamos de um milhão. Macaco louco, macaco louco, macaco distraído, só come foco. Macaco louco, macaco distraído, só come foco. Macaco louco, macaco distraído, só come foco. Macaco louco, macaco louco, macaco louco, macaco louco. Macaco louco, macaco louco, macaco louco, macaco louco, macaco louco. Samba, Lelê, está doente, está com a cabeça quebrada. Samba, Lelê, é precisada, é de uma boa lambada. Samba, samba, sambolê Samba, samba, sambolá Samba, samba, sambolê Pisar na barrada, sai outra lá Samba, lelê, tá do leite Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, tá do leite É de uma boa lambada Samba, samba, sambolê Samba, samba, sambolá Samba, samba, sambolá Pisar na barrada, sai outra lá E o médico lhe deu um chapéu para a cabeça Chapeu para a cabeça O meu burro está doente O meu burro está doente O meu burro, meu burro O meu burro tem dor nas orelhas E o médico lhe deu Charope de frangueza Charope de frangueza Chapeu para a cabeça O meu burro está doente O meu burro, meu burro tem dor de garganta E o médico lhe deu um chapéu para a cabeça E o médico lhe deu um chapéu branco Tomar um remédio Um chapéu branco Charope de frangueza Chapeu para a cabeça O meu burro está doente O meu burro, meu burro tem dor no coração E o médico mandou ouvir essa canção Tomar um remédio Um chapéu branco Charope de frangueza Um chapéu para a cabeça O meu burro está doente O meu burro, meu burro está doente Nada, mas com muita preguiça Dormindo e está na cama Meu burro é saudável Meu burro é saudável Meu burro dorme já Gostou? Gostou? Deu para dançar? Balançou os braços, as pernas, a cabeça Foi? A prova vai ensaiando daqui Você vai ensaiando daí Logo, logo a gente vai fazer tudo juntinho de novo, tá bom? Um beijo Que Deus abençoe vocês Tchau